A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde pessoal! Como é que é? Tudo bem? Ora cá está o vosso amigo Speedfire PT e hoje para vos trazer aqui uma Yamaha T-Max SX e esta moto foi facilitada aqui pela Yamaha Motor 7 em Benfica e a SX é uma versão intermédia da T-Max pois nós temos a DX que é a mais completa e devemos ter a versão normal que obviamente conforme vamos crescendo de versão mais a por trás elas vão tendo eu vou-vos falar aqui da da constituição do que é que cada uma das das motos tem control de tração elas têm ABS elas têm depois a SX já tem um banco diferente da normal já tem estes apoios de pés metalizados diferente da normal já traz aqui o Drive Mode tem dois modos de de condução e traz também a app da da Yamaha que vos permite a geolocalização só está disponível nesta versão e na DX e depois a DX que é esta que está aqui já vem com punhos aquecidos este vidro já passa a ser regulado eletronicamente deve ser aqui neste botão já traz cruze control onde vocês fazem aqui a regulação do memo este banco apesar de ser igual àquele é é aquecido e de resto a moto é exatamente a mesma portanto também tem também tem a aplicação da da Yamaha para geolocalização por GPS não é uma aplicação de GPS ok? que dá a geolocalização aplicação global que vos diz onde é que se vos roubarem a moto onde é que ela está não sei o que mais vocês a poderem achar não sei como é que funciona portanto não me perguntem como é que isso funciona mas sei que tem essa funcionalidade voltando da moto 2 ela vem equipada à frente com os pneus 120 70 R15 da Bridgestone e na traseira é um pneu 160 60 R15 também da Bridgestone já que estou aqui atrás o disco é de 285mm é um disco e na frente temos então dois discos de 265mm forquilha telescópica à frente 120mm na traseira temos um um braço oscilante isto é um escape que por acaso eu já liguei a moto e faz um barulho espetacular para quem a conhece até Max já conhece os barulhos deste escape pega para o pendura eu não conheço os acessórios mas provavelmente há de haver aqui algum acessório para a gente colocar a mala a eliminação é tudo led já tinha a ver aqui é leds é leds é leds é leds portanto é porreira como eu disse isto não é regulável só na versão só na versão só na versão DX espelhos retráteis portanto fácil aqui portanto o outro é a mesma coisa está feito não tem nada não tem nada a saber a manete com 5 posições de regulação a outra também com 5 posições de regulação depois painel de instrumentos eu vou sentar no painel de instrumentos temos aqui a velocidade e aqui temos as restações simples analógico vamos ligar a moto colgamos aqui damos aqui um toque e porquê que eu dou ali um toque porque eu tenho isto no bolso não é isto esta é da minha tenho isto no bolso ok Tmax motor 7 é keyless portanto não precisamos de chave não tem canhão depois de dar aqui o toque já aparece aqui a parte digital é ligar a corta corrente e depois só temos que tirar o descanso porque convém tirar o descanso lateral e agora sim vocês ouvem o barulho o barulho pronto é é uma Tmax a funcionar temos aqui a indicação de combustível as horas o modo de condução a indicação do o odómetro que é os quilómetros que ela já tem trip 1 e agora isto é tudo à descoberta estou-vos já avisando ok o botão para cima tem a temperatura 5.5 litros e pronto já tem isto temperatura trip 2 trip 1 funciona assim pronto neste botãozinho muda ali as informações aqui há de ser a temperatura do motor infelizmente nesta moto que eu estou a testar o botãozinho daqui de de modo isto é uma moto de test drive já alguém deu o cabo dele portanto eu só vou ficar no modo Sport temos aqui os 4 piscas deste lado pisca para a esquerda pisca para a direita uma buzina sinal médios e máximos sinal de luzes aqui e temos aqui o travão da moto dela aqui já não anda agora só nos resta então confirmar que os espelhos estão certos certo acerto e ir embora vamos lá experimentar aqui até max pessoal vamos lá ver se realmente tem só as primeiras impressões né olha vamos começar aqui a altura sol deixa ver a altura do acento ao chão são 800mm mas como esta zona aqui é larga já reparem eu estou a andar na moto estou com os pés no ar sentado no banco e não chego ao chão e eu com 800mm em qualquer moto conseguiria chegar ao chão nesta não por causa da largura do banco portanto vou ter sempre que chegar à frente para colocar as patas no chão deixa-me só ajustar aqui mais um bocadinho o espelho mas ainda não está como eu gosto agora sim conforto opa é muito fixe é largo é um banco largo como eu gosto é macio tem aqui este altinho no meio dá aqui uma almofada bastante bastante porreira então está aqui a versão sem os punhos aquecidos os vidros elétricos e aquelas coisas todas que eu vos falei no inicio mas o motor é o mesmo ok é bicilíndrico de 4 tempos com 4 volvos double overhead cam que debita à volta de 33 kW ou 34 kW que eu traduzi disso para cavalos já vi para os 40 kW honestamente não sei calcular assim de cabeça e tem um binário de 53 N ok e que faz isto? é até Marx? vocês já viram nos vídeos anteriores que eu experimentei a Kinko que veio para concorrer com esta moto a Kinko tem a diferença de ser este painel de instrumento todo digital mas também tem o problema que quando o sol reflete no painel de instrumentos vocês não veem nada do que lá vem esta aqui não é a não segura-me que fixe esta boda fixe meu fogo se isto não fosse tão caro amigos se isto não fosse tão caro e estou a experimentar a Intermedia mas tem um um disparo vá vamos ver aqui estou aqui devagarinho olha ali um gajo pá é que não é só disparo é o burguinho imagina isto com um arcarapovic ou um GPS um outro escape ou GPS ou GPR não sei qual é que é a marca dos escape mas com um escape diferente da origem deve ficar com um som mua de chorar por mais o conforto epá eu sou grande sou um atacão e vou aqui bem tenho uma posição de condução posso ir com os pés aqui em baixo se me apetecer e posso ir com o pé ali em cima ainda mais se me apetecer portanto em termos de posição de condução é obviamente vão se cansar em viagens grandes de uma posição mas é só trocar as pernas agora quero ir meio meio agora quero ir só assim agora quero ir assim 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 pronto conseguem fazer aqui uma conjugação de posições de maneira a tornar a vossa viagem o menos incomodativa possível visibilidade dos espelhos eu vou apontar na casa dos 80% podem sou capaz de não conseguir melhorar um bocadinho mais mas na casa dos 80% 80% a 90% de visibilidade nos espelhos eu por acaso agora não deixem-me lá ver aqui se eu vou fazer aqui assim mais um bocadinho agora está na casa dos 90% mas também se eu esticar muito mais já perco o ângulo de visão gosto sempre de ver pelo menos a minha manga um bocado da minha manga para ter uma noção do espaço e do que é que está ao meu lado isto é como no carro vocês quando estão a ajustar o espelho do carro obviamente têm sempre que ver um bocado da traseira do vosso carro no espelho aqui como não tem traseira o ponto de referência é a manga mas tem boa visibilidade agora nós temos aqui esta esta viazinha rápida que nós vamos ver que eu venho aqui por causa exatamente de ver se a proteção aerodinâmica é boa ou não me dou-me licença muito obrigado meus senhores isto permite... adeus pronto eu caminho até M01 não consigo fazer isto com tanta facilidade mas eu ponho aqui um bocadinho de zona onde eu possa ver se realmente isto só vai abandonar a cabeça a ver onde é que está aqui o draft do ar aqui já estou a apanhar portanto eu tenho que me chegar eu não consigo ir com as costas completamente direitas eu tenho que me baixar um bocadinho para o ar não fazer interferência no meu capacete mas novamente eu sou um gajo com 1,85m não se esqueçam desse pormenor uma pessoa mais pequenina vai aqui perfeitamente de costas direitas nesta moto depois é isto canhão 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 está da frente anel por trás dos gorros pensam que andam mais caminhos até Max mas não andam exatamente estamos até Max tenho que baixar um bocadinho como eu estava a dizer canhão eu vou por aqui vou ali eu estou aqui a tentar me lembrar da moto da concorrência mas nos pequenos pormenores que estou a ver aqui na T-Max eu pelo que eu me estou a lembrar a moto da concorrência ainda tem um bocadinho a percorrer até Max tem o problema da outra também é que se vocês querem mudar um espelho vocês têm que chegar todos lá para a frente e não sei o que mais isso deve ser o defeito é o defeito deles eles devem ter combinado todos e fazer todos a mesma porcaria meter os espelhos lá nos quintos dos infernos que um gajo tem que chegar para a frente o que não é prático se eu tivesse os espelhos aqui eu só esticava isso e fazia aqui não tem que chegar à frente tenho que fazer isto tenho que ajustar depois tenho que voltar para trás realmente não é o sítio para mim não é o sítio ideal de ter ali os espelhos mas do resto estou a curtir imenso isto ui! curva! vamos ver se curva o que é que vocês acham curva? oh Bridgestone agarrem-se Bridgestone isso olha eu feito parvo aqui a fazer uma rotunda só para para os Bridgestone agarrarem ok não se esqueçam que isto tem ABS ok e tem controle de tração porque tenho a impressão se tirar o controle de tração disto eu estava para aqui agora a derrapar que nem um doido esta senhora é que não sabe andar nas rotundas e eu a curtir a rotunda brava vou dar mais uma volta só porque estou a curtir a rotunda agora vou ali abaixo ainda aqui abaixo agora vamos ver aqui uma coisa trava! viram? travou bem! agora podemos aqui assim só para ver aqui não vem ali que eu preciso que ele passe que eu vou travar aqui não vem ninguém atrás trava! ah pá estes travões são bons ok digo já que os travões são bons ah pá eu acho que ficava aqui o dia todo a curtir aqui a volta da revista feito maluco da maneira que isto curva pô você não tem noção ainda vou dar mais uma volta vou 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 amigos dá desculpem lá vocês vão ficar aqui feitos paros a ver o Streetfire a dar voltas a curtir com isto vai vai vou passar aqui um amigo vai pá esta agora é a última se prometo-vos que é a última o que é que eu posso falar mais desta moto? pá posso-vos falar que tem aqui um um espaço razoável debaixo do banco para vocês meterem um capacete integral e mais umas coisinhas eles dizem que dá para dois capacetes mas devem ser do lado dos jets ou coisa assim isso com certeza dá mas integrais para mim acho que é só um capacete e mais qualquer coisinhas pelo que eu já vi tem aqui depois debaixo uns putezinhos um para abrir o assento e o outro para abrir o depósito da gasolina em termos de arrumação além do banco temos aqui um buraquinho onde nós temos ali uma tomada de 12V para podermos carregar aquilo que acharmos necessário eu daqui um bocadinho vou parar e vou confirmar se é uma tomada de 12V ou se já é uma tomada USB mas isso já depois já confirmo com vocês de resto eu já vos falei da moto completa toda já vos expliquei aqui os botõezinhos todos que isto tem este botão que está aqui off-lock é para quando vocês quiserem parar a moto quiserem não, quando pararem a moto clicam aqui e ela desliga este P não sei das quantas não sei o que é que é mas quando chegar lá vou ter que perguntar o que é que é este P está aqui é para eu saber o que é que é para eu também vos poder dizer o que é que é é pá de resto está muito porreira é pá sim senhora aqui vou ligar os 4 no meio do trânsito como é andar com os 4 vamos ver como é que ela se comporta porque quem tem uma moto destas é para viver de trabalhar e vai ter que andar no meio do trânsito em Lisboa não é? não é? não é? sem grandes stress muito bom no trânsito pessoal muito ágil com uma muito manobrável pronto já houve aqui um acidente Ela é feita para Acelerar Cara, hoje não me engano Eles vão sair daqui Ela rapidamente Chega assim Aquelas velocidade fora do limite legal Em termos de peso Ela pesa A volta dos 213 kg Que não se notam Honestamente não se notam Que ela é muito ágil Muito fácil de manobrar No meio do trânsito Ela tem também um depósito De 15 litros E pelo que eu tive a ver aqui No computador de bordo Ela tem que fazer uma média de 5,4 Portanto se o depósito é de 15 litros Vocês já podem ver que isto dá para 300 km Mas 15 litros deve ser com reserva Portanto metam para aí 270 e depois metam 30 para chegarem a uma bomba de gasolina Ok? Uma descrição desse pequeno pormenor É pá, muito contente Muito contente com a moto Especialmente ali pelas partes metálicas Que dá um aspecto mais agressivo A moto É muito, muito, muito porreira Está sim senhora Tem a vantagem relativamente à 5 Disto ser analógico E eu conseguir Com qualquer situação de luz Eu consigo ver exatamente o que é que se passa Na 5 Como já disse É impossível Se vocês estiverem a apanhar com o sol Vocês têm que arranjar Têm que mexer a cabeça Para arranjar o ângulo certo Para ver a informação No panel de instrumentos Mas aqui não Tica, toca, toca Não é fácil chegar ao chão aqui Mesmo para um gajo grande como eu Obviamente não vou cair Mas estou em bico de pés Não consigo chegar Consigo se arranjar aqui o ponto de equilíbrio Pronto Agora consegui que eu arranjei aqui o ponto de equilíbrio Estar com os dois pezinhos no chão Mas estou com Com as pontinhas dos pés Não estou com o pé completo no chão Pé completo no chão É impossível estar com os dois no chão Ou está para um lado Ou está para o outro Direita com os dois pés no chão Esqueçam E agora Fazemos isto É pá Que arranque do caralho Muito, muito bom Próximo Vamos ver se faço numa destas É que eu vos mostrei Trava muito bem Trava tão bem Que se vocês não tiverem atenção E se preparem logo Ela vai tombar para um dos lados E vai tombar porquê? Porque vocês têm as pernas curtas E pronto Que ela vai fazer isto Foi como aconteceu agora Eu travei aqui a moto E ela tombou um para este lado Que é o lado que tanto dia Tomar para um lado ou para o outro Mas está mais inclinado para este lado neste momento E eu tive que meter assim a perna Ao chão Portanto Cuidadinho com estes travões Isto aqui é para agarrar E agarra mesmo Agora O vosso amigo Speedfire PT Vai ali fazer umas filmagens da moto Fazer os planos Que vocês gostam de ver a moto E Depois dos planos Vão entregar a moto Então lá Na Motor 7 E já sabem pessoal Subscrevam Ativem o sininho Partilhem com Com os vossos amigos Que é Que é muito importante Partilharem com Com os vossos amigos Deixem o vosso gosto E Speedfire PT Foi Com os vossos amigos Com os vossos amigos Com os vossos amigos Obrigado.